Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus. Hoje eu vou falar para vocês de um jogo pequenininho, mas que é muito divertido. Ele já está no Brasil há um bom tempo, às vezes acaba ficando meio esquecido aí na estante, acaba até se conseguindo ele num preço ótimo, mas que esse não sai da minha coleção de jeito nenhum, que é o Lords of Scotland. Ele é um jogo pequenininho, mas que é muito divertido. Ele é super simples, basicamente na sua vez, você tem ali algumas cartas que vão estar na sua mão, você ou baixa uma carta da sua mão, ou você compra uma carta. E cada rodada, cada mão, digamos assim, são 5 rodadas. Então, basicamente no final das 5 rodadas, quem tiver os maiores números, ganha aquela rodada. Então, a princípio, é bem simples. E realmente o jogo é simples, mas ele, assim, ele é simples à regra, mas ele tem uma certa malícia. Para começar, se você jogar, você pode, quando você joga uma carta, você pode jogar ela virada para cima ou com o verso. Então, já começa que você vai ter uma carta ali que ninguém sabe o que é. Tá? Se você conseguir jogar todas as cartas da mesma cor, né, você dobra a sua pontuação. Então, nesse caso aqui, ó, em vez de 18 pontos, eu faria 36. E aí, vem a questão de que cada carta tem um poderzinho. E aí, mas você só faz esse poder se naquele momento for a carta com a menor numeração daquela cor na mesa. Então, se eu jogar essa carta aqui e tiver uma carta da mesma cor 10, ela vai ser, por exemplo, a menor e eu consigo fazer o poder. Se tiver uma carta da mesma cor 6, eu já não consigo fazer o poder. Então, o que acontece? As cartas de menor número, você tem uma probabilidade maior de conseguir fazer o poder dela. Enquanto as de maior número, vale mais ponto, mas é possível que você não consiga fazer o poder. Tá? Ele tem umas mudanças nessa regra, dependendo da quantidade de jogadores, mas eu pessoal, ó, que vai aqui de 2 a 5, eu pessoalmente gosto de jogar com 4 ou 5 jogadores, que aí a coisa fica mais quente ali na mesa. Tá? É... E nisso daí, nossa, aí dá aquela passada de perna, e aí, por exemplo, de uma mão pra outra, você não repõe carta. Então, às vezes, você fez uma mão que você foi muito bem e gastou todas as suas cartas, na mão seguinte, você acaba tendo que repor algumas cartas ali pra sua mão. Então, acaba que o jogo, ele meio que vai se equilibrando, né? Quem apostou alto numa rodada, acaba ficando sem carta pra outra, e que dá a vez pros outros jogadores também ganharem algumas mãos. Tá? E aí, os poderes das cartas te deixam trocar a carta com outro jogador, e... Como é que fala? Você trocar a carta, você copiar uma cor. Então, dá pra fazer. Ou, por exemplo, se você pontuar no final, você pegar duas cartas ao invés de uma. Então, a partir desses poderes aí, você consegue fazer altos combos ali dentro do jogo, né? Eu me lembro que da última vez que eu joguei, teve um jogador que guardou uma carta pra poder fazer... É uma carta que permite você jogar uma outra carta em seguida. Então, ele guardou essa carta pra jogar no final, só que antes da vez dele, alguém jogou uma carta da mesma cor, menor. Então, se ele jogasse aquela carta, ele não ia fazer o poder. E aí, isso daí, tirou a vitória dele nessa rodada. E aí, o que ele fez? Ele se preparou pra rodada seguinte, e pra que ninguém jogasse o... Assim, ninguém impedisse ele de usar esse poder. Ele, na primeira rodada dele, já fez um combo e baixou, acho que, três cartas dessa mesma cor, que você consegue jogando outra na sequência. E aí, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer o combo, mas, como ele começou com uma pontuação muito alta, e eram todas as cartas da mesma cor, ele foi visado por todos os outros jogadores na mesma, que foram lá, trocaram carta dele, né? Roubaram. Então, acabou que... Descartaram, né? Acabou que ele não ganhou aquela rodada também. Então, é um jogo que você tem que planejar bastante, saber fazer as coisas na hora certa, né? Porque, às vezes, se você esperar demais, pode ser que você não consiga. Se você fizer muito cedo, pode ser que alguém vá lá e quebre aquele seu combo. Então, é um jogo que, assim, como eu falei, as regras são bem fáceis, mas ele tem uma malícia muito grande de ser jogado, né? E, principalmente, saber explorar o poder de cada carta ali, que essas combinações vão dando altos combos aí na mesa. E, assim, é muito comum, numa rodada, sei lá, numa mão ali, a última rodada mudar completamente o resultado, né? Então, recomendo demais o Lords of Scotland, um joguinho pequeno, você leva pra todo lado e a galera vai se divertir muito, né? Você bota na mesa, a galera acaba de jogar uma partida... Não, vamos outra! Quero uma revanche e tal! Porque tem... É um jogo que tem uma interação muito alta. Então, você fica logo querendo dar o troco ali no outro. Certo, pessoal? Então, fica a recomendação aí. Foi trazido no Brasil pela Conclave, certo? Ainda tem aí no mercado o Lords of Scotland. Abração, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho